E aí gatos e gatas, voltamos para mais uma resolução de questão, sim, aula D e a Claudinha na área para a gente resolver uma questão então referente ao artigo, vamos lá? Ó, FUVESTE, São Paulo. Então, em qual dos versos a seguir, extraídos do soneto da perdida esperança de Carlos Drummond de Andrade, o autor utiliza-se de substantivação como recurso estilístico? Cara, esse é lindo, tá? Por quê? Porque a gente de cara vai dar um nó. Calma, vamos ver isso. Perdi o bonde e a esperança, vamos ver, olha só. Aqui eu tenho meu artigo definido, esperança, meu substantivo. Beleza, esse aqui tá normalzinho, né? O que ele tá querendo falar? Substantivação. Então, a gente tem que procurar um elemento que não tá no seu lugar certo. Certo? Ó, com um insolúvel flautim. Um é o meu artigo indefinido. Insolúvel, gente, não é o meu substantivo, tá? Ele é o meu adjetivo, ó. Que tá se referindo ao quê? Flautim, que é o meu substantivo. Que é uma... Esse flautim, gente, é um instrumento musical. É como se fosse uma flauta, tá? Ó, volto pálido para casa. Eu tenho aqui o meu substantivo casa, volto pálido. Pálido, quem é pálido? Eu, né? Porque aqui, ó, este volto tá se referindo a um eu que tá escondidinho, né? Então, quem é pálido? Eu sou pálido. Tá? Aqui é um adjetivo. Até aqui, tudo beleza, tudo normal. Verbo, ó. Aqui é o verbo. Agora aqui, nós gritamos sim ao eterno. Vamos ver. Nós gritamos. A gente tem pronome pessoal do caso reto. Verbo, sim. Sim é o quê, gente? Adverbio, né? Tá. Aí a gente tem aqui preposição. Lembra da nossa balada? Preposição mais o artigo definido. E eterno, você é o meu subs. Beleza. Agora aqui. Vou subir a ladeira lenta. Vou é verbo. Subir é verbo. Ó, vamos prestar atenção aqui. Quem sobe, sobe alguma coisa, né? Verbo transitivo direto. A ladeira lenta. Meu objeto direto. Que tem aqui um artigo definido. É um artigo definido. Ladeira, gente. Não tem outra coisa a não ser um ser substantivo, né? Substantivo. Lenta de ativo. O que que acontece aqui? Puxa, Claudinha. A gente fez todas e eu não sei qual é o elemento de substantivação. Ó. Deem um pause aí no vídeo de vocês. Copiem, anotem as coisas que vocês precisam anotar. Porque eu vou apagar tudo, tá? Agora a gente vai conseguir enxergar. Pessoal, pra gente conseguir identificar isso aqui sem sofrer, a gente tem que ter um conhecimento legal de sintaxe, tá? O que que acontece? Essa não é, tá? Essa aqui não tem como ser. Vou fazer assim. Essa não tem como ser. Essa não tem como ser. Essa não tem como ser. Deixa eu ver aqui. E isso não tem como ser. Muito bem. Olha só. Vamos colocar aqui, ó. Quem grita? Vamos ver essa D. Nós gritamos sim ao eterno. Vamos desconsiderar a nossa pontuação aqui interna, tá? Nós é o meu sujeito. Né? Nós é quem gritamos, tá? E a gente grita alguma coisa. Muito bem. Gritamos. Quem grita não grita alguma coisa? Sim, né? Então, olha só. Eu tenho um verbo transitivo direto. Se quem grita... Vou até botar aqui, ó. Quem grita... Grita alguma coisa. O que que foi que gritaram? Sim. Sim é alguma coisa. Se eu tenho um verbo transitivo direto, a complementação do verbo transitivo direto não é um objeto direto? Sim. Então, esse meu sim é o meu objeto direto. E esse sim que, na sua origem, ele tem uma função de advérbio, aqui ele assumiu uma função de substantivo. Eu grito o sim. Entende? Estão entendendo, pessoal? Ou estão com nó? Estão morrendo aí desse lado? E ao eterno, gente, isso aqui é um adjunto adverbial, tá? Relaxem, porque daí a gente não vai entrar nesse mérito. Eu só quero que vocês entendam assim. Quem grita, grita alguma coisa. E esse alguma coisa, só pode ser um substantivo. E é por isso que este sim é um substantivo e não, neste caso, um adverbio. Certo? É, você pode ter pego vocês um pouquinho meio assim desprevenido, mas vocês vão ver sentar-se também, né? E aí, quando vocês estiverem um pouquinho mais seguros em sentar-se, vocês vão ficar muito mais seguros aqui, tá? Não tem problema se vocês agora ficaram meio desconfiados. Acreditem em mim, tá? Vocês vão continuar acompanhando as aulas, vocês vão continuar estudando e daqui a pouco tudo isso aqui vai fazer um super sentido pra vocês e vocês vão pensar assim, tomara que caia uma dessas na prova. Porque isso aqui, ó, é a tendência certa pro pessoal errar. O pessoal vai olhar e vai olhar sem assistir e nunca vai ser. Mas ele é. Tá, gente? Era isso. Então, fechamos aqui as nossas atividades com o artigo e espero vocês para o nosso próximo conteúdo. Beijinho, bons estudos aí, galera. Tchau, tchau.